Ficou o técnico Alexandre Lima, técnico do time do Guarani, você chega aqui para o Leão do Mercado. É a primeira vez, não, a segunda vez é no futebol cearense, Alexandre? É sim, o ano passado tive no Guarani de Sobral, mas dirigindo a equipe do Cariri. Essa é a primeira vez que estou aqui representando a equipe do Guarani de Juazeiro. O que foi que lhe motivou a vir comandar o Leão do Mercado nessa série dele? Voltar ao futebol cearense, já que no ano passado fizemos uma campanha boa, mas não chegamos ao objetivo. E também, através do convite de Severo e do nosso presidente Zayvan, a gente vir para o projeto era bom, estamos aqui para fazer o melhor para o Guarani. Qual é a participação hoje do treinador na montagem desse elenco que está sendo formada? A gente tem uma participação boa, que são jogadores com indicação minha, mas também a diretoria teve suas indicações. A gente olhou, viu os jogadores de perfil que eles querem trabalhar junto conosco aqui. E a gente está fazendo esse trabalho e esse planejamento. Algumas equipes já começaram, inclusive o treinamento. Você acha que atrapalha ou não o time do Guarani estar se apresentando só no dia 19? Na verdade, a gente se apresenta dia 19, mas todos os atletas que a gente contactou estão sendo contratados. Eles estão fazendo, por fora, antes da apresentação, um trabalho físico nos preparadores físicos, para quando a gente se apresentar a gente dar sequência no trabalho. pelo time que está sendo notado, o torcedor do Guarani. Pode ficar naquela expectativa de que realmente é um time para brigar pelo acesso? É, o nosso planejamento é esse, o pensamento também, né? Vem aqui a equipe do Guarani fazer o nosso melhor. Nós sabemos que na competição é difícil, as outras equipes também têm o mesmo pensamento, mas que o trabalho dia a dia, a gente vai conseguir esse objetivo. O que esperar para o jogo de estreia é jogar um clássico. Isso ajuda ou atrapalha? Pegar logo um clássico no jogo de estreia? É bom, é bom fazer um jogo clássico, porque a gente já sabe que é um jogo que envolve aqui o município do Adalcariri. São duas equipes fortes, duas equipes candidatas ao acesso e o bom é jogar um clássico, clássico é diferente. É aquela coisa, se vencer, já dá uma moral grande para continuar a competição, né? É bom, porque já começa um clássico e já vamos no começo, né? A responsabilidade é de todos nós e pretendemos fazer um bom jogo e sair com a vitória.